Boa noite pra você, Fernando. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, nos dá o carinho da sua audiência aqui no SBT. Eu peço licença pra entrar na sua casa e contar a história desses dois farsantes, esses dois criminosos que provavelmente utilizavam essa mentira de que eram policiais civis. Eles foram presos na Zona Oeste, mas ameaçavam comerciantes da Zona Sul de São Paulo. Inclusive, eles foram presos com um distintivo, distintivo de policiais civis. As vítimas preferenciais desse tipo de golpe são comerciantes estrangeiros, que nem sempre conseguem reconhecer quem são os verdadeiros policiais brasileiros. Segundo a polícia, eles usavam esses distintivos falsos de policiais civis e foram tão ousados que até mesmo no momento da prisão, após meses de investigação que a polícia já vinha fazendo, eles tentaram enganar até mesmo os verdadeiros policiais civis. No momento em que a polícia chegou lá, fez uma apreensão grande também de várias armas, que a gente está vendo inclusive nas imagens agora, e também de documentos provavelmente falsificados que eram utilizados por esses dois homens. A gente vê as imagens desses dois homens, estamos vendo os rostos deles, porém a identidade deles não foi divulgada pela polícia. Vamos passar os dois por audiência de custódia e a polícia quer saber quantas vítimas eles fizeram para saber também qual o possível valor de prejuízo que eles causaram a essas vítimas. A gente vai acompanhar um trechinho da entrevista que o delegado deu para a nossa equipe de reportagem. Então, nós vamos continuar a investigação para saber se eles fizeram alguma vítima se passando por policial, qual era o objetivo desses indivíduos se passarem por policiais. O objetivo da nova gestão é justamente combater crimes contra o patrimônio, né? E é bem provável que esses indivíduos estariam praticando extorsões contra comerciantes da região. Então, o objetivo nosso é combater esse tipo de crime com investigação, com inteligência policial e dentro dos distâminos da lei. A prisão e flagrante desses dois, então, a princípio por porte ilegal de arma e também o uso de documentos falsos, porém agora continua com eles presos essa investigação do crime de extorsão a esses comerciantes. Quem tiver sido vítima desses dois homens, conseguir reconhecer esses dois homens que se passavam por policiais civis, pode procurar o DP de número 98 na Zona Sul de São Paulo. Viu, Fernando? Ô, Jota, essas pessoas, esses comerciantes estrangeiros, além do que você disse, de que eles muitas vezes nem conhecem a polícia de fato aqui no Brasil, também a gente sabe como é difícil para um estrangeiro que está em outro país, por mais que ele esteja ali com toda a documentação legal, tudo dentro da lei, a gente sabe que ele não está confortável ali, não está se sentindo em casa, ainda está num processo, às vezes, de adaptação. Então, é um grupo ainda mais vulnerável também por isso, né? Exatamente, porque o crime de extorsão que eles vão fazer aí, através de ameaças, às vezes, até mesmo sobre documentação que esse estrangeiro, esse comerciante estrangeiro, nem precisa apresentar, ele já está, às vezes, muitas vezes, regular aqui no país, mas a ameaça é dizendo que falta algum outro documento, falta alguma coisa, e aí fazem a extorsão, exigem dinheiro para que essa pessoa não seja supostamente denunciada, porque eles não são policiais, mas dizem ser policiais para conseguir dinheiro desses comerciantes estrangeiros aqui, viu, Fernando?